Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o modelo econômico que o Haddad está implementando para conseguir manter as contas públicas, que é exatamente, sabe quem que fazia esse mesmo modelo igualzinho? A Argentina. Pois é, essa ideia de taxar exportação tem um problema fundamental que quebra o país muito rápido. Vamos entender por que que país nenhum no mundo, com exceção da Argentina e agora do Brasil, taxa exportações. Essa notícia foi sugerida por Gordelicioso, Imposto Não Tem Ombro, Quando Entra a Cabecinha Vai Tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. O Guilherme Lopes, que escreveu essa matéria aqui, essa coluna aqui na Revista Oeste, tem toda a razão. Então, o Haddad está copiando o modelo argentino. E por que que isso é perigoso? Porque é um modelo que num primeiro momento funciona bem. O que que a Argentina fez? A Argentina começou com o Alberto Fernandes a taxar exportação de produtos. Qual que é a lógica disso? A inflação está grande no país, então o que que você faz? Você taxa a venda de trigo, por exemplo, pro exterior. Isso vai forçar o que? Vai forçar o produtor de trigo a vender no mercado interno. Porque pra ele vender pro exterior, ele tem que pagar imposto, fica mais caro, ele não consegue ser competitivo lá fora. Então ele acaba tendo que vender no mercado interno. A ideia disso é, olha só, você ganhou de dois lados. De um lado, o governo ganhou, porque com o pagamento de imposto de exportação, ele vai arrecadar mais uma merreca ali. Por outro lado, ele ganhou porque vai diminuir a inflação, porque vai ter mais abundância daquele produto no país. E pronto. Uma maravilha, não é mesmo? Só que isso tem um problema, que é o seguinte, isso diminui as exportações do país. E isso acaba afetando a balança de pagamentos. Lembra? O Brasil como um todo compra coisas em dólar de outros países. Notadamente petróleo, né? E mais um monte de coisa, um monte de produtos daqui no Brasil são comprados em dólar. O que que acontece se o Brasil gasta dólar pra comprar essas coisas, mas não recebe dólar porque não tá exportando nada? Pois é, exatamente o problema da Argentina. É por isso que a Argentina tem o dólar blue, dólar A, dólar B, dólar C, dólar oficial. Tem um monte de dólar lá, por quê? Porque o problema da Argentina é que ela não tem dólar. Ela não consegue. Como o Alberto Fernandes botou imposto nas exportações, o país exporta pouco, com isso entra pouco dólar. Aí o que que aconteceu? Não resolveu o problema da inflação, porque isso pode até dar um alívio, mas não tem como isso combater o governo imprimindo dinheiro loucamente, que é o que acontece lá na Argentina. E pode ser o que vai acontecer com o Brasil aqui também no governo Lula, né? Então o que que acontece? A inflação não se resolve com essa coisa e você ganha mais um problema, que é o problema da falta de dólares, né? O Brasil tem hoje uma reserva confortável, o Brasil tem uma boa reserva externa em dólares, então demoraria a ter esse problema aqui no Brasil. Mas esse tipo de coisa tem esse grande efeito, que é o efeito cumulativo, da coisa que parece dar certo no início, mas que vira um veneno mais adiante. Roberto Fernandes começou a usar esse truquezinho lá na época da pandemia, no primeiro momento não teve problema não, é agora que a coisa tá dando merda lá, porque a Argentina não tem dólar pra nada, não consegue vender coisa pro exterior, e daí não entra dólar pra lá, né? E não consegue vender por quê? Porque tem um imposto de exportação que basicamente impede esse tipo de coisa. E é exatamente a ideia do Haddad. Começou com petróleo, por enquanto, segundo ele, é só um impostinho de 9%, só durante 4 meses, e é pra exportação de petróleo no Brasil, só pra garantir o equilíbrio fiscal e coisa e tal. E eu já falei pra vocês, isso já é ruim, por quê? Porque isso é uma quebra de contrato. As empresas que compraram concessões pra explorar petróleo aqui no Brasil, elas pagaram por essas concessões. Houve um contrato entre o governo brasileiro e essas empresas, que evidentemente não incluía esse custo adicional pra vender o petróleo. Você botando isso, você tá tornando o mercado brasileiro menos interessante. Não apenas essas empresas vão ter prejuízo, como qualquer outra empresa que pense em investir no Brasil, vai falar, opa, peraí, eu vou comprar um negócio lá, vou investir no Brasil, amanhã o pessoal vai inventar um imposto XYZ, não sei das quantas, e eu vou me ferrar. Então, esse é o problema, você tá tendo um desrespeito de contrato, e isso vai levar fatalmente a menos investimentos no futuro. É de novo, o problema, num primeiro momento, não faz nada, não tem problema. O imposto pra exportação, num primeiro momento, não tem problema. Mas o problema é no longo prazo, ao tempo que vai passando, você vai ter menos investimento, isso já é um problema hoje. Mas o pior que o pessoal lembra aqui, que aconteceu na Argentina também, que foi que esses impostos temporários se tornaram definitivos. Por que isso? Pelo motivo óbvio. O governo tá com déficit, o governo tá precisando de dinheiro. Então, como é que você vai acabar com o imposto se o governo tá precisando de dinheiro? Não pode acabar com o imposto. Então, quando chegar daqui a quatro meses, que teoricamente acaba esses quatro meses de imposto de exportação, o que o governo vai falar? Ah, caramba, estamos com déficit no governo, a gente vai precisar manter esse imposto por mais quatro mesezinhos, ou por mais um aninho, um dois aninhos, só pra gente manter aqui, pra gente conseguir fechar a meta e coisa e tal, vamos continuar cobrando o imposto. E daí, meu amigo, é um caminho sem volta. Por quê? Porque você justamente começa a colocar esse tipo de coisa. E o pior, imposto de exportação, o governo recebe muita grana. O Brasil, por exemplo, é um país muito exportador. E isso é que é o problema. Porque isso gera um incentivo perverso. O Brasil, num primeiro momento, o governo gosta, porque ele recebe mais grana, e, em princípio, não prejudica o preço no país, porque isso, ao contrário, tende o efeito deflacionário nas contas. Mas é o que eu falo. No longo prazo, isso ferra completamente a economia. Vamos virar um Sri Lanka da vida. Sri Lanka tinha problema desse tipo também. Vamos virar uma Argentina da vida. Países que não têm exportação, que não exportam, que se fecham em si mesmos para, supostamente, melhorar a inflação e para aumentar a arrecadação do governo. E, ó, se fodem completamente. Por falar nisso, você sabe que a Argentina está com um apagão enorme. 20 milhões de pessoas foram afetadas. Tudo bem, foi um acidente. Foi uma... Três linhas de transmissão de alta tensão que caíram, né? Um incêndio em pastos derrubou as linhas e coisa e tal e deixou 20 milhões de pessoas desabastecidas no país. Um absurdo completo, mas é aquilo que a gente fala, né? Esses incêndios, eles tendem a ter coisas tão danosas quando a infraestrutura já está no talo, já está na merda, né? Por que Cuba dá tanto problema de apagão lá, né? Porque Cuba já está no estertor do estertor. Eles não conseguem mais construir nada. A ineficiência da economia planificada já mostrou sua cara. Então, qualquer coisinha que dá errado em Cuba, falta luz. Por isso que Cuba virou um vagalume, né? E Venezuela, a mesma coisa. E todo país socialista cai nessa mesma coisa, né? Aqui tinha um tweet, eu não sei se está aqui nesse pessoal, mas justamente um argentino que falou que... Ah, não, está vendo? Falaram que a Venezuela nunca seria Cuba. E a Venezuela virou Cuba. Falaram que a Argentina nunca seria Venezuela. E olha só, estamos aqui sem luz já, não sei quantas horas e coisa e tal. Enfim, é, isso é o problema. Isso é um problema bastante sério para a Argentina. E eu diria que é um problema bastante sério para o Brasil também. A gente está imitando esse modelo deles, que não é um modelo que dá certo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.